Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu box que eu comprei no site da Tricai. Foi antes de começar a quarentena, né? E aí demorou para chegar e quando chegou, ele dá ortobom, né? De fazer colchão, isso aqui é um colchão, né? Ele vem nas quatro faces, essa caixinha para não machucar a lateral. Ela é branquinha, eu gostei porque ela é toda de madeira, só que assim, um detalhe. Eles mandam, né? Eu já coloquei três pezinhos e aqui nessa caixinha vem os seis. Só que essa caixinha aqui deveria, eles colocam aqui dentro desse outro forro, né? O forrinho preto. Tá fazendo. E lá, não quero ficar com a tia ali de cima. Deixa eu ver se dá pra... Então eu comecei... Então eu comecei a colocar lá em cima, ó, o tipo de um velcro. Deixa eu ver se eu consegui. Tá vendo? Lá em cima tem um furo, um rasgo. Então, quando eu liguei, né, no site, eles falaram que em uma parte, assim, teria que ter um velcro. Só que eles grampearam nele todinho, né? Já tem, ó, o buraquinho, aqui ó, pra colocar o pé. E aí eu peguei, né? Então, esses pezinhos aqui, eu reclamei lá, mas... Falei pro chave do orto bom, né? Ela marca boa. Então, essa caixinha tava lá naquele rasgo ali em cima. Se dá pra ver. Tá rasgadinho. Porque esse outro TNT, eu ia comprar ele pretinho, né, o TNT igual a este. Aqui onde eu comecei a... Tá vendo o rasgo? Rasgo no tecido. Então, se eu virar ele aqui, vai encher de pó, de bichinho, etc. Então, eu fui lá, numa lojinha, comprei esse TNT de pó, ah... Não, porque eu tinha o preto, né? Eu falei, ah, já que eu vou comprar. Então, aí eu comecei, né, coloquei lá, dei uma viradinha. Não reparei ainda que tá, na organização, o quarto, né, tá lá o roteador no chão. Mas aqui ainda eu vou pôr a mesinha de cabeceira, quero ver como é que eu vou colocar ele. Então, eu tava aqui, ó, eu cortei ontem, né, e comecei a colocar. Então, eu tenho que esticar aqui, no meio tem uma madeira que eu vou grampear pra deixar ele bem esticadinho. Eu comprei dois metros de TNT. Aqui soltou. E eu comprei também, eu queria há muito tempo, este grampeador de tapeceiro. Achei esse aqui lá na... Porque tem um outro modelo, é muito caro. Uns 80 reais, este aqui eu paguei 35, acho que foi 35, 33. Comprei na Armaninhos Fernando, né, porque a outra é mais pesada, este aqui é de plástico, mas tem a parte de metal. Né, tem uns grãos, aí comprei uma caixinha de grão, porque dura muito. Não é toda hora que você usa ele, né. Aí eu nem sabia que ia vir rasgar, eu queria comprar. Porque eu tenho um banquinho de madeira e eu colei com cola quente, né. Mas a minha filha fez um teste no box dela, porque o dela é bipartido. Com um grampeador normal, é só abrir. Mas aqui a gente tem um grampeador aqui que era do meu pai, né. Eu guardei, porque ele tinha, ele usava, então eu guardei o grampeador, é grandão. Ele é caro também na Calimba. Aí eu comprei esse vermelhinho, acho que só tinha essa cor. E aí veio rasgado, né. Ainda bem que eu comprei. Então eu vou, vou, tá colocando aqui, porque não dá pra deixar daquele jeito, né. Porque ali eu não sabia nem como, mas eu coloco esse tecido, esse TNT. Ele é grossinho, ele não é muito fino, não. Eu puxei assim, ele não é daquele, aquele, esse de baixo até que eu acho que é mais fininho. Mas ele veio rasgado. Aí, ó, o pessoal até falou assim, ah, você quer devolver? Demorou muito pra chegar. Eu falei, ah, não, vou devolver. Não demorou mais ainda? Não, não, eu fico com esse, é do bom jeito. Mas eu tive que gastar com o TNT, é que o TNT é baratinho, né. Acho que é, não sei o preço, mas é barato do TNT. É que assim, estampado é um preço e o liso é outro. Então, aí eu vou colocar aqui. Queria deixar aqui. Então, aí eu vou cortar, eu vou grampear, depois eu mostro como ficou o resultado, tá bom? Olha aí que eu não tô gravando no iPad. E eu tô sem o suporte aqui pra gravar. Mas aí eu mostro como é que ele ficou. Eu só vou cortar aqui na lateral, né, que tá com excesso, esticar bem aqui e vai ficar legal. Depois eu vou fazer quatro e dois de rodinha. Se eu não me engano, no almoço tava assim, não sei. Aí eu falei, o tecido rasgado é igual que eu comprei na Zaxite, né, porque a gente tava em quarentena, não podia sair. E tal, e tal. E ele mandou pra mim um chinelo. Mandaram pra mim um chinelo com risco não salvado. Aí você fala, como é que eu uso? Eu acho que ficou legalzinho. Eu vou falar, ninguém vai ver que é de bolinha, mas lá entre o prédio, eu já tenho o prédio. Falei que era mudar a cara do chão. Eu tô bom, ele é todo, né, ele é bem durinho. Mas eu fiquei tão chateada. Ó, ficou legal. Tá de costas. Agora eu vou desvirar e colocar a saia. A saia que eu comprei na veste de casa. Vamos ver como é que ficou. Eu vou desvirar aqui e coloco a saia. Eu vou desvirar aqui e coloco a saia. Eu vou desvirar aqui e coloco a saia.